Quem canta seu mais espanta, por isso não me atrasa Que o repentista que canta com a viola sempre arrasa E quem escuta o programa tem alegria na casa Feliz agente extravado é tudo quanto está sentido Que o poeta é assim, vive diminuindo A cada dia que passa e bons eventos vão surgir É melhor viver sorrindo, mandando a tristeza embora Por isso é que eu canto sim, o meu repente na hora Para agradar a plateia, velho menino e senhora Por isso que toda hora eu estou dessa maneira Já que Deus me deu o tom e a viola é companheira Eu vivo da minha alimento e a cultura brasileira Nossa cantiga é primeira, nosso trabalho é em cima Na hora que estou cantando procuro mudar o clima Pra mestrar o melhor trabalho nessa construção de rima Quero sempre estar em cima do boy, porque isso adianta O cantador é desse jeito, sua rima é quase santa Fazendo o que ninguém faz e cantando Pra quem não canta Quem solta a voz da garganta cantando de improviso Na hora que abre a boca não pode ser indeciso Batendo bem na viola e forçando meu juízo Melhor fazer ar de riso que tá derramando o plato Da mesma maneira é o afim da viola e forçando E se eu gostei de artista aqui em qualquer canto O cantar é um encanto que o poeta aproveita Canta pra qualquer galera que escuta e que respeita Que o vesto feito na hora depois de feita não enjeita Eu vou mostrando a receita aqui na própria nação Quem mantém a humildade também os dois pés puxando Em qualquer região não vou cair no abismo Quero é cantar velha e sem perder o otimismo E também a igreja ajudar e dar seu disco Seguir o catolicismo com a bandeira da paz Trabalhar honestamente sem atacar o irmão Transmitem alegria pros versos que a gente traz Sou capaz de ser capaz de estar cantando em todo canto Comigo não tem tristeza qualquer protéle eu levanto Que vem o poder divino de santa e também santo Quando caio eu me levanto e assim vou levando a vida Tem um Deus que me ajuda em manter a cabeça seguida Pra não me perder nas culpas que existe na pele Essa é a última canção que componho pensando em você Será a última vez que os meus olhos olham no seu rosto Já estou cansado de dizer te amo pra pessoa errada De me entregar todo a troco de nada De doar carinho e receber desgosto Essa será a última vez que paro pra falar de nós Não sobrou nada do amor que eu tanto tentei defender Também não quero mais ouvir falar das suas falsas juras Mas estou cansado das suas loucuras Chega de mentira e cansei de sofrer Eu tive sonhos mas infelizmente você destruiu Como um palhaço diverti seus dias fui tão inocente Mas chegou a hora de fazer na vida algumas mudanças Esquecer passado, sem cortar lembranças E queimar o livro da história da gente Não guardo mágoa mas também não quero saber de você Não me interessa qual será o rumo você vai seguir E pra evitar de outro amor bandido me deixar na mão Vou trancar o cofre do meu coração E destruir a chave pra ninguém abrir Pra não correr risco de outro amor bandido O repentista é quem canta em vila e também cidade Tem muita capacidade Tem muita capacidade Quando a sua rima é santa Cada estrofe que ele planta Seja em qualquer setor Ele demonstra o valor E na cantiga se dá bem Toda repentista tem um coração sonhador Todo repentista é com viola em cima do peito Deixa o corpo satisfeito Em pé de paredes com o pão Foi Deus que lhe deu o dom E agradece ao Criador Não sabe guardar a cor Firme, forte e se mantém Tudo repentista tem um coração sonhador Visitando todo o estado Na hora que está cantando Sempre chega Sempre chega, está chegando Ficando realizado Repentista é preparado Pra demonstrar seu valor Pra senhora, pra senhor Pra rapaz e pra neném Todo repentista tem um coração sonhador Nunca que passa vergonha Nem vergonha o seu povo Respeita o velho e o novo Mesmo de alma testona Na caminhada Na caminhada Medonha Canta até Em Salvador No Chile No Equador E na velha Jerusalém O repentista tem um coração sonhador Com alta capacidade Na hora que ele canta Pois fala de santa e santa Canta na velocidade Tem muita simplicidade E por que nós se ocorre valor A mecânica é um motor Que anda puxando cem Todo repentista tem um coração sonhador Mantenha a cabeça erguida Em centímetros de sofrer Procura não se perder Nas caminhadas da vida Respeita a mamãe querida Abraça seu genitor Saber a palavra amor Só sabe fazer o bem O repentista tem um coração sonhador O repentista é o menor E se inspira na natureza Quando canta com tristeza O seu repente ele cobre Por mais que ele seja pobre Mas no papel de valor Como é um cantador Na batalha se dá bem Todo repentista tem um coração sonhador O repito é cantor Falando E cantor de chato E foice E o jumento Tanto coice Por ilha low Terronando Quem fica lixo, cantando e o resto tem valor Sua rima tem sabor e deve agradar a alguém Todo repentista tem um coração sonhador Repentista não limita, cantando o começo ao fim Sua batalha é assim e sua voz é bonita Que o repentista acredita em Jesus nosso Senhor Ele não muda de cor e só canta puxando o cem Todo repentista tem um coração sonhador Tudo que sonha compensa, por isso vim a sonhar Não desiste de lutar e põe seu nome na imprensa Não procura desavença, nunca que é traidor O viagem é por um setor, mas depois pra casa eu venho Tudo repentista tem um coração sonhador Quando canta fala nossa, fala de noite, de dia, de cavalo e vacaria Do agricultor da roça, pé rachado e a mão grossa Porque ele é agricultor, que trabalha e tem valor Ganha feijão e xerém Todo repentista tem um coração sonhador Nos despedes de Maté do Alagoão Nos despedes de Maté do Alagoão Pra cantar pra galera que escuta O repente do poeta cantador Que demonstra dar força esse valor É por isso que a gente a brilhanta Nossa rima cantada mesmo é santa Com o projeto de Deus que é veterano Dá o repentista, lhe dá força, lhe dá plano Que essa grandeza toda hora chega mais É por isso que eu canto e sou capaz Dos dez pés de Maté do Alagoão Dos dez pés de Maté do Alagoão Dos dez pés de Maté do Alagoão O que falta pra mim eu vou atrás Agradeço a Jesus pelo que tenho Firo e forte na luta me mantenho Vou atrás de prestígio e de cartaz Agradeço os conselhos dos meus pais O Senhor muito grato ao superando Eu respeito aqui o mal e mando É por isso que eu venho já dos dez E a cultura dá sabor e me dá plano Me dá valor Está sendo a nossa luta E para não fazer erguer de mim Tantas flores que existem no jardim Tantas flores que existem no oceano O trajeto da vida dos cigandos Percorrendo esse mundo torneio E agradeço o dono em violência No dez pés de Maté do Alagoão No dez pés de Maté do Alagoão No dez pés de Maté do Alagoão Viajando também o mundo inteiro Minha viola, canha e a companhia No meu carro quando eu tô na rodovia Pra São Paulo também, Rio de Janeiro Pra Tabiras, Avogado e pra Monteiro Em todo campo viajo e tomo plano Porque todo poeta é cigano É por isso que eu tenho que reagir E eu tenho uma missão para cumprir Os dez pés de martelo alagoando Os dez pés de martelo alagoando Os dez pés de martelo alagoando Eu de nada procuro desistir Vou à luta, trabalho com coragem Eu jamais perco tempo com bobagem Pra meu plano jamais diminuir Deus permite que eu segue Eu vou seguir com a graça de Deus Pai sumarando O povo que gosta é o irmão E quem não gosta também não me infesso Mas o povo que ama eu não desprezo Os dez pés de martelo alagoando Os dez pés de martelo alagoando Vamos com Deus A gente agradecer a Deus E agradecer a vocês que participaram com a gente Me ajuda aí coeta Me ajuda aí também Me ajuda aí que minha violão tá boa não Deus, não me abandone nessa hora por favor Cuide de mim, me traga paz, devolvo amor Não deixe o ódio invadir meu coração Deus, eu encontrei uma ladeira pra subir Sem sua ajuda tenho medo de cair O Senhor pode segurar na minha mão Não quero mais sofrer assim Peço que Deus fale por mim Não quero mais sofrer assim Peço que Deus fale por mim Deus, lhe peço forças pra poder continuar Nenhum amigo apareceu pra me ajudar É tão lhe peço que me mostre uma saída Deus, o meu sofrer alimentou meu sentimento Não tenho paz pra ser feliz Nenhum homem Eu sou mais um que se perdeu caçando a vida Não quero mais sofrer assim Peço que Deus fale por mim Não quero mais sofrer assim Peço que Deus fale por mim Deus, a minha vida tem que se reconstruir Ande comigo Ande comigo pra que eu possa prosseguir Quem não tem Deus pra caminhar Não tem ninguém Mas eu não tem ninguém Mas eu não abro mal Fale por mim Não quero mais sofrer assim Sofrer assim Peço que Deus fale por mim Beleza, obrigado a Deus Obrigado a Deus primeiramente Cantei com disposição Você da mesma maneira Que não é de brincadeira Que a gente toque o baião Que a gente canta a canção E repente que a mente cria Transmitindo a alegria Pra quem tá do outro lado Oh, oh, muito obrigado E adeus até o fim Canto pra toda galera Quem aqui tá escutando é Antônio Edivando cada remetista é fera Quem na viola prospera Só canta com garantia Sua viola ela chega na hora que vai tocar E o melhor vai demonstrar E adeus até outro dia Tudo mesmo é se cantar Triste é viver chorando E enquanto eu tiver cantando Enquanto eu puder lutar Enquanto Deus me ajudar Vou lutar até outro dia E já que eu tenho garantia De Deus, Pai, que é sagrado Eu digo muito obrigado E adeus até outro dia A nossa vida é assim A nossa vida é assim Que na viola eu garanto No lugar que canto E canto do começo até o fim Você também não é ruim Ninguém agrada Ninguém agrada a freguesia Canta com categoria E no rap é perdi que sai Eu tô agrada a filha e a paia E adeus até outro dia O nosso improviso vai Pra quem tá em sintonia Transmitindo a alegria Pra filho, pra mãe e pai O nosso valor não cai Deus é quem dá garantia Só não dá sincronia Pra quem já tá se apontado Muito obrigado E adeus até outro dia Também vou agradecer A galera que escuta Quem entende da disputa Cumpriu o meu dever Você sem aparecer Mas também deu garantia Para toda freguesia Já cantou, deu resultado Meu povo, muito obrigado E adeus até outro dia E adeus até outro dia